Olá hoje eu vou fazer o ponto bolota gigante ele é feito com listas ou somente numa cor aqui eu vou usar duas cores para destacar ele melhor faço uma lista com 10 carreiras simplesmente tecendo a malha troco a cor seleciono uma agulha para cima pego o remalhador ou transportador de um solto o ponto em cima faço ele descer já apanho ele aqui embaixo e levo esse ponto lá na agulha que saiu deixando todas as carreiras para trás da agulha conto 9 precisa ser número ímpar 7 9 11 se eu faço 10 carreiras 9 agulhas fica melhor mas poderia ser 7 também solto a próxima deixei 9 solto a décima seguro o ponto aqui embaixo com o remalhador ou transportador de um e desço fazendo o ponto desmanchar coloco o ponto que foi pego na agulha chamo as agulhas laterais e continuo contando 9 coloco o remalhador embaixo para descer o ponto e coloco o ponto para agulha sempre chamo as agulhas laterais para facilitar o trabalho dessa que ganhou um acúmulo de 10 carreiras troco a cor e faço mais 10 carreiras cuidando sempre para que as agulhas trabalhem se precisar de peso é sempre bom colocar embaixo para evitar justamente essas falhas como ele é um ponto bolotão eu preciso intercalar eram 9 agulhas de diferença entre um ponto que foi descido e outro agora eu coloco justamente a do meio ponho o remalhador embaixo solto o ponto e vou com ele no remalhador lá em cima na agulha de onde ele saiu acho o ponto do meio ou posso ir contar 9 agulhas entre esse que foi feito e o próximo desmancho as carreiras e coloco o remalhador com o ponto lá em cima chamo as agulhas todas para facilitar o trabalho esse é um ponto que é possível de usar no lado avesso ou no lado direito e 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 troco a cor e faço mais 10 carreiras e e o trabalho se repete acho o ponto do meio solto o ponto em cima e coloco para a agulha e e e e e e e e e uma variação para esse tipo de trabalho também é não fazê-lo bolota normal sempre seguindo o mesmo esquema as vezes pode-se trabalhar com ele centralizando em determinado lugar por exemplo aqui e não nas laterais ou nas laterais e não no centro assim vai formando um desenho bem diferente do que simplesmente o bolotão ou bolota gigante aqui no lado avesso e aqui no lado direito ele forma uma porção de borboletinhas aqui por causa daquele ponto que nós trouxemos lá de baixo esticando em dez carreiras e essa é uma variação do ponto bolinha só que agora adaptando para trabalho manual fazendo com remalhador ou com transportador para puxar o ponto e trazê-lo para cima nossa amostra para hoje é essa bom trabalho e 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